Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Neste tutorial eu vou mostrar como calcular o indutor para uma fonte Bucky trabalhando no modo contínuo. Vamos lá? Para entender o funcionamento deste circuito, é bom entender o funcionamento do indutor trabalhando na região linear. A região linear é bem no comecinho da carga do indutor. Sempre lembrando que o indutor carrega por corrente. Veja que neste comecinho a corrente é praticamente linear. A equação básica do indutor é mostrada na figura. A tensão sobre o indutor é igual ao valor da indutância multiplicada pela derivada da corrente em relação ao tempo. Quando a corrente variar de forma linear, formando aquela rampa, então tudo fica mais fácil. A derivada da corrente em relação ao tempo pode ser traduzida como a variação da corrente em relação à variação do tempo. Esse é exatamente o caso da fonte Bucky. Viu? Conseguimos simplificar a matemática e simplificar é bom e eu gosto. Olhando a equação, tem três casos bem claros. No primeiro, a corrente é constante, não varia. Se não tem variação, a tensão é zero. O indutor se comporta como um curto-circuito. Essa é uma regra importante. A corrente tem que estar sempre variando no indutor. No segundo caso, a corrente está variando no tempo e subindo. Então, a tensão sobre o indutor vai ser constante. Claro que o valor vai depender da equação. No terceiro caso, a corrente está variando no tempo, mas agora está descendo. Então, a tensão sobre o indutor será negativa. Estando esses conceitos do indutor bem entendidos, vou mostrar como podem ser aplicados na fonte Bucky para calcular a indutância. Vou dar uma revisada nos conceitos da fonte Bucky descontínua. O circuito é mostrado na figura e as formas de ondas da corrente e da tensão do indutor. No modo descontínuo, a corrente no indutor não cai a zero na descarga. Durante o tempo de carga, ON, a chave está fechada e a corrente no indutor sobe linearmente. A tensão sobre o indutor é constante e igual à tensão da fonte E menos a tensão na saída VO. A equação para determinar o indutor vai ser tirada desse ciclo de carga. No ciclo de descarga, a chave abre e o indutor se descarrega através da saída e do diodo de retorno. Esse ciclo será usado para calcular o capacitor de filtro. Durante esse ciclo, a corrente desce de forma linear e a tensão no indutor será negativa. O indutor está funcionando como uma fonte de corrente. Agora vou mostrar as equações no ciclo de carga. A tensão no indutor é igual ao valor do indutor multiplicado pela variação da corrente e dividido pela variação do tempo. A tensão no indutor, a gente sabe, é a tensão da fonte E menos a tensão na saída VO. A variação da corrente é a corrente máxima menos a corrente mínima. Eu vou considerar a variação ao redor da corrente de saída, a corrente O. Vou manter a variação da corrente. Essa será o ripple da corrente na carga. O tempo de carga é igual ao tempo do ciclo de trabalho. Aqui eu vou usar a letra D para o ciclo de trabalho. Vem do Dutch Cycle. Fica mais fácil. O Dutch Cycle é a relação entre a tensão de saída e a tensão de entrada. Nós vamos conseguir ajustar a tensão de saída ajustando o ciclo de trabalho. Simples assim. Qualquer PWM faz isso facilmente. O tempo delegado é um pedaço do tempo total. O Tau. Aqui ele tem enfeitado. Esse pedaço é igual ao ciclo de trabalho D multiplicado pelo tempo total. O Tau. Agora é só isolar a indutância. A indutância é igual à tensão de entrada E, menos a tensão de saída VO, multiplicada pelo ciclo de trabalho, multiplicado pelo tempo total, o período, o Tau. Tudo isso sobre a variação da corrente. Aqui é melhor considerar a frequência de trabalho da nossa fonte chaveada. A frequência base do PWM que vai controlar essa fonte chaveada. Como o período é o inverso da frequência, é só incluir na equação. Chegamos à equação que determina a indutância, o coração da nossa fonte chaveada. A indutância é igual ao produto da tensão de entrada, menos a tensão de saída, multiplicado pelo ciclo de trabalho. Tudo isso dividido pela frequência, que multiplica a variação de corrente. A variação da corrente é o ripple da corrente. Essa variação vai ocorrer ao redor da corrente nominal da carga, que é a corrente média. Quanto menor o ripple, melhor. Mas maior vai ser o indutor. Eu gosto de fazer um paralelo com as fontes lineares com o capacitor de filtro. Para melhorar o ripple, tem que aumentar o capacitor nessas fontes. Mesma coisa aqui. Se você quer menos ripple, tem que aumentar o valor do indutor. Aqui tem outro recurso que não tem na fonte linear. Se você aumentar a frequência do PWM, olha lá. O indutor diminui. Viu? Porque a fonte chaveada está dominando o mundo. É muito mais fácil de trabalhar. O valor do ripple deve ficar igual ou menor que 10%. Eu uso normalmente 10%. Então, a variação da corrente é simplesmente o ripple em decimal multiplicado pela corrente nominal da fonte. Não podia ser mais simples. É aquele N na equação. Pronto. Vamos testar na prática? Vou fazer a primeira fonte buck. Quero ver vocês fazendo também. Veja o circuito na figura. Como meu gerador vai patinar para fornecer 50 mA, eu vou usar uma fonte externa. A tensão da fonte de entrada é de 5V. Eu usei essa tensão só para testes. Como meu gerador gera uma onda quadrada com ciclo de trabalho de 50%, vou fazer uma fonte que reduz a tensão de 5V para 2,5V. A tensão de saída é 50% da tensão de entrada. A frequência será de 50 kHz. A tensão de saída será de 2,5V. Essa é uma fonte de teste. Então, vou fixar a corrente de trabalho em 50 mA. Para testar o seu funcionamento, vou acender um LED. Ideia brilhante essa. Usando uma fonte externa, eu tive que colocar um transistor de chaveamento. Para a corrente tão baixinha, eu coloquei um BC-327. Veja que é um transistor PNP. O diodo de retorno, eu usei um N4148. Tem que ser um diodo rápido. Em paralelo com a saída, eu coloquei uma resistência de 471. Essa resistência é importante. Se por algum motivo a carga for desligada, essa resistência continua descarregando o indutor. Se não tiver isso, a tensão no indutor pode disparar, oscilar, ficar maluca. Quase toda fonte chaveada tem essa carga fixa na saída. Pronto, esse é o circuito. Não podia ser mais simples. Falta agora calcular o indutor. Para calcular a indutância, é só usar a equação. A tensão de entrada será de 5 volts. A tensão de saída será 2,5 volts. O ciclo de trabalho desse será de 0,5, 50%. A frequência 50 kHz. O ripple de corrente será de 20%. 0,2 vezes a corrente máxima, 50 mA. Eu escolhi um ripple alto para poder visualizar a carga e descarga do indutor. Mais tarde, eu vou colocar um capacitor e filtrar com precisão. Note que ao medir a tensão sobre a resistência de saída sem o capacitor, eu estou medindo de forma indireta a corrente. Calculando, dá 2,5 mili-erre. Eu usei o indutor de 2,2 mili-erre. Era o que eu tinha. Veja a montagem funcionando. Aqui, uma visão geral. A fonte de 5 volts. O gerador de sinal ajustado para 50 kHz. O osciloscópio. Na telinha do osciloscópio, em amarelo, o sinal do gerador. Em azul, o sinal da saída. A corrente no indutor. Note que a carga e descarga ficou bem saliente. Veja a inclinação da curva em azul. Aqui, a protoboard com a montagem. O indutor de 2,2 mili-erre. O diodo de retorno. O transistor de chaveamento. O LED de carga. Uma montagem bem simples. Tudo funcionando perfeitamente. É muito fácil essa fonte Bucky. Você viu nesse tutorial como calcular a indutância da fonte Bucky no modo contínuo. No próximo tutorial, vou mostrar como calcular o restante dos componentes. Como o capacitor de filtro e tudo mais. Até lá. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!